Música Deixa eu olhar para vocês, vocês estão numa luta Essa menina não dorme, dores de cabeça constante e ataques de homem da noite E vocês os dois também tem a mente bloqueada É sobre a maldição sobre o meu pai O meu pai tinha uma dívida que não fez o bolo à minha mãe E a minha mãe acabou morrendo e a família da minha mãe exigiu ao meu pai E o meu pai não tinha condições A minha família era totalmente destruída Nossos irmãos, cada um vivia a sua vida Não tínhamos uma união entre nós Por exemplo, no meu caso, eu não entendia nada na escola Todo dia eu ia para a escola estudar, mas não conseguia entender nada Houve anos que eu chumpei três anos seguidos sem saber porquê Entrava na sala do exame, eu fazia o exame normalmente Com certeza de que eu ia passar Mas nos resultados eu chumava sem saber porquê Eu vou jurar em ser minha inteligência Eu vou continuar a estudar Eu vou ser a enfermeira que eu tanto sonhei em ser Paz, diga-se o nome Quais são os desafios que mais enfrentou antes de receber a libertação? Eusébio Os desafios que sempre carreguei foi o desemprego Eu sou casado, tenho uma esposa e uma filha Mas a vida é complicada por causa do desemprego E hoje há anos o meu irmão me convidava para vir à igreja E eu desprezava Então hoje, ontem mandei mensagem para ele Que horas vais entrar na igreja amanhã? Ele me disse a hora, eu disse amanhã estarei lá E hoje acordei com uma preguiça, até cheguei atrasado Acordei com uma preguiça de não querer vir à igreja Mas desafio, eu disse que não Hoje eu vou para lá Cheguei aqui e graças a Deus, Deus me chamou para ouvir A bênção que o apóstolo acabou de dizer E estou muito grato porque vou trabalhar E é a coisa mais importante da minha vida Para tentar solucionar a vossa vida, já recorreram outros meios? Graças a Deus, na minha família fui o único Que mesmo assim, a minha família estava salva Eu sempre estive na igreja E sempre fui na igreja Então hoje, nunca saí da igreja Eu sempre, a minha vida, o que estou a fazer é graças à igreja Eu sempre tenho orado muito, 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 muito Eu nunca pensei, sempre nos corandei para solucionar a minha vida, não Sempre foi Deus Qual é a palavra de agradecimento que tem a dar a Deus pelo que Ele fez na vossa família Pela restauração e bênção? Nós só temos de agradecer a Deus em primeiro lugar E agradecer ao Pai por termos... Agradecer ao Pai apóstolo Que tudo o que Ele está a fazer por nós Eu não saberia o que seria de nós Ser o homem de Deus, o apóstolo Honório Este homem já fez maravilha na minha vida O que eu sou hoje É graças ao homem Eu estava perdido Eu sempre orava e ia à igreja Mas a minha vida não dava a andar Mas logo em cima, o Pai, o apóstolo A minha vida foi uma maravilha Eu agradeço muito a Deus Pelo inverso ao homem de Deus Agradeço muito, muito mesmo Muito mesmo Eu lutava com meus irmãos Meus irmãos nem se entendiam nada Nada Eu vivia sozinho Meu irmão sozinho Eu não sentia nada Na escola não dava nada Mas logo eu entrei nesse mistério Consegui comprar um terreno Consegui fazer uma... Eu tenho uma casa muito grande, bonita Mas eu já não consegui terminar Não consigo Não consigo Mas graças a Deus Agradeço-me o apóstolo Honório Por tudo que está a fazer para a minha família E liberto é meu pai Porque a única coisa que eu quero É ver meu pai liberto Eu recebi a profecia A gurinha mesmo Eu estava sempre a sentir dor Esta parte aqui Mas por dentro E a minha perna Quando eu acordar Parece que estou bêbada Para ir à casa de banho Era muito difícil Mas eu digo graças a Deus Porque hoje percebi Que estou aqui na igreja Estou nas mãos de pai Eu agradeço muito por isso Ontem recebi o casamento Do meu filho E eu não é pela primeira vez Eu estou aqui Desde o ano passado Porque eu venho aqui Por causa do meu filho Que estava preso em tete Sim Mas quando eu entrei aqui Dentro de um mês As coisas estavam a andar muito mal Mas dentro de um mês Que eu entrei aqui A primeira semana A segunda semana A terceira semana Saiu Sim Eu até venho dar testemunho Por isso eu digo Muito obrigado Pai aposto Muito obrigado Por ter feito tudo O que está A acontecer na minha vida Por conhecer esta igreja Conhecer este ministério Eu digo Que se eu tivesse conhecido Este ministério Há muito tempo Eu estaria lá E eu digo Muito obrigado Muito obrigado mesmo Eu agradeço muito O meu nome Sou José Jacinto Xambo Recebi o nome do Deus À medida que eu cheguei Nesta igreja E vi tudo Que as coisas não estavam Me andando bem Tudo estava Totalmente bloqueado Já trabalhei muitos anos E nada Estava me saindo bem Mas com certeza Com o apóstolo Que Eu recebo o nome De que todas as coisas Vão me andarem Porque aquilo que ele falou São coisas que eu também Sei E vivo nele todos os dias Nada também andarem bem Chamo-me Zé Fanias Francisco Vem do bairro de Machacan Como é que ouviu falar Do ministério do apostolador? Bom Cheguei até este recinto aqui Por convite De uma senhora amiga De nome Mônica Mutice E assim Penso que Fazendo as contas É o segundo dia Que ponho os pés Aqui E o que mudou na sua vida Desde que começou a frequentar Este ministério? Muita coisa E penso que Hoje foi o dia Mais que me pôs Mais assim Porque Foi capaz De entender Que Tenho uma situação Que não me deixa Sempre comum E que não me deixa Ficar mesmo De boa saúde E como é que se sente Depois da profecia E oração Que recebeu Do homem de Deus? Estou melhor E agradeço mesmo Por ter tido Esta benção Espero que Sairei mesmo Desse vício Que foi detetado Rapaz Eu chamo-me Lina Lino Kumbani Venho do bairro de Mootas Como é que é Moalasa? Desculpa O que mudou na sua vida Desde que começou A frequentar Este ministério? Muita coisa Eu hoje tenho caro Graças a este ministério Hoje eu Sou alguém Graças a este ministério E como era a sua vida Antes de entrar neste ministério? Muito Muito mais Eu não sabia O que fazia com o meu dinheiro Eu só pegava dinheiro E Não usava para grandes coisas Só desmanjava dinheiro De qualquer maneira Mas hoje eu sei O que eu faço com o dinheiro Qual é a profecia Que recebeu Do homem de Deus No culto de hoje? Ele disse que Eu No mês de novembro Desse ano Eu Ia ter umas grandes respostas Na vida sentimental E Meu negócio de salão Por acaso eu quero abrir um salão Mas não estava a conseguir Ele disse que eu ia conseguir Em nome do Senhor Jesus E o que espera na sua vida Após ter recebido esta profecia? Espero Seguir em frente Espero que Tudo que ele profetizou Aconteça E eu creio que vai acontecer E de hoje em diante Eu vou seguir em diante Meu irmão fugiu O hospital Eu disse que Quando falei no doutor O doutor estava a rir O doutor Telefonou no outro O senhor Salomão Não quero Disse que vai ao Deus dele E o Deus dele Que vai resolver isso Quando ele voltar E só assim Que vocês vão ver De França O resultado De França Da cidade De Tur Quando ela estava a ver O ministério Eu não estava a dar Importância de princípio Mas ela estava a ver Mas eu ficava assim Vi um bocadinho Estava a ver O que é que ela estava a ver Mas depois também Curiosamente Ela foi trabalhar Onde eu fiquei também Tirei o computador E fiquei a ver Vi o primeiro dia Um dia Cheio Depois outro dia A tardinha Menti Menti mais Comecei a ver Mas depois eu vi Não Este é um apóstolo Que sinceramente O Deus enviou Para Moçambique Mas como é Não é normal Disso Será que é É verdade Ou não é verdade E depois O meu filho Até me perguntou Esse que papá Se é verdade 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 Eu disse Se é verdade De tudo que já vi Se é verdade Ah Já sei papo Já sei papo Sabe que as crianças Mas depois Eu estava a ver Que não Sinceramente Afinal O apóstolo Não Isto é verdadeiro Isto aqui Não houve Nenhuma manipulação De forma como Terminou o culto É de forma como Se enquadrou No youtube Não houve Nenhum arranjamento A dizer que Não Lá tem que fazer Você tem que fazer Assim E pronto Disse Não Isso é verdade Depois a minha esposa Veio E assim que ela volta Eu disse Não Também Como no hospital Está a me exigir Para fazer O medicamento Muito complicadíssimo A única esperança Nenhuma discriminação Dizendo que Não Apóstolo Faz aquilo Não Sinceramente É homem de Deus Meteu-se mesmo Sinceramente No lugar De homem De Deus Verdadeiro Eu quero agradecer A Deus Para aquilo Que fez por mim E eu também A partir de agora Seguir Sinceramente O caminho De Deus Aconselho A vir aqui Há muita gente Doente E até muita gente Que procuram Mas Como encontrar No youtube Tens que ter paciência Às vezes Para poder encontrar Ou alguém Que já passou Por lá Para te dizer Eu recebi Uma benção Do homem de Deus Eu recebi Uma profecia De algo Que eu sempre orava Que era o emprego Do meu pai E ele disse Que O emprego Que eu estava Orar Para alguém Ele vai conseguir Essa profecia É para meu pai Porque eu orava Para o emprego Para ele E ele disse Que Há um espírito Que sempre Para algumas coisas Na minha vida Sempre que eu tento Progredir Eu não consigo Eu O que acontece Sempre que tento Fazer alguma coisa Eu não consigo Ainda que eu tenha Condições Mas depois Não consigo E o espírito De destruição O espírito De pobreza Saiu da minha família E da minha mãe Também Ele disse Ministério Eles perdem Muito Porque aqui Há uma graça Que flui Nessa casa E no homem De Deus Ele disse Que eu tinha Um marido espiritual Tinha alcoólica Minha espírito De pobreza E como era E como era a sua vida Antes de receber Essa profecia Minha vida Era uma vida Muito complicada De insônia Não conseguia dormir Direito Sempre esse homem Aparecia nos meus sonhos Mas tudo Já mudou E o que espera Na sua vida Após ter recebido Essa profecia Eu espero A prosperidade Andar Na casa Do Senhor Xadreque Fragoso Eu recebi A profecia De que Quando chegasse Em casa Encontraria Uma paz Imensa Uma harmonia Imensa E uma viagem Para Nova York Graça Para reinar Muita coisa boa E como era a sua vida Antes de entrar Nesse ministério Ah, bom Sempre sofria Por causa dos meus pais Porque eles sempre Viviam Em discussões Em desentendimentos E isso sempre Me causava Dores de cabeça Dores de coração Entre outras coisas Mas hoje Recebi a graça E tudo Já está sanado O que acha Do apóstolo Honório Do seu ministério Oh Do apóstolo Eu nem sei Definir esse homem Mas O seu ministério Tem sido uma casa Que tem amparado Os que choram Tem alimentado Os que não Os que tem fome Tem sido uma casa Cheia de glória Que tem me amparado E amparado os outros Definitivamente A ele Não tenho nada Que definir Porque todas as palavras Seriam inválidas E poucas Para definir este homem Meu nome é Odemira Nhamonche O homem de Deus Falou que eu tinha Uma serpente No meu pescoço E também Vivia Sozinha Com filhos Menores Sem Nenhuma ajuda E como era Sua vida Antes do culto De hoje E até mesmo Antes de entrar No ministério Antes de entrar No ministério Minha vida Era muito complicada Mas desde que eu Conheci este ministério É uma benção É uma benção A tudo Está bem Alinhavado É mais Tudo Tudo Está correndo Tudo bem Está correndo Tudo bem Desde que eu entrei Aqui neste ministério E o que espera Na sua vida Depois de ter recebido Esta profecia Do homem de Deus Muita benção Muita benção Muita benção E pela restauração Da minha vida A irmã Sente Que você Não está sozinha Tem alguém Dentro de si Às vezes a irmã Está andando Esse demônio Às vezes sai Vem para o peito Desce Vai para a barriga Desce para os pés Jesus No curto de hoje Posso dizer que recebeu Uma benção Porque quando eu entrei aqui Estava com um incômodo No estômago Como se fosse gastrite Porque eu passo a vida A rotar E o lado direito Do meu ouvido Sempre também Escutava algo estranho Mas o homem de Deus Profetizou Viu em mim O que me incomodava E recebi a oração dele E eu já me sinto Livre Sinto Algo Que não Não tem expressão Como dizer Que eu me sinto Como me sinto agora O que acha Do apóstolo Honório De seu ministério Ai Eu acho o máximo Eu sou Para falar a verdade Essa é uma opção Muito difícil Eu sou um dos espíritos Eu como chamam espírito Eu não me entrego De qualquer maneira Mas eu estou aqui É porque realmente Ele é de Deus Foi mesmo amor À primeira vista Estou aqui desde fevereiro Deste ano E realmente Não me restam dúvidas Que ele é de Deus Realmente Fevereiro Até cá O que mudou na sua vida? Coisa Muita coisa Mas a primeira coisa É a paz Que eu adquiri Que eu conquistei A paz do espírito Eu não dormia Eu não tinha paz Comigo mesma E não só A força De batalhar E vencer Eu era uma pessoa Que começava Quando tinha algum projeto Começava Não ia até o fim Mas agora tenho Uma força interior Algo que vem de dentro De mim E que diz Vai dar certo Vai por mais Que haja dificuldades Mas algo me diz Vai em frente Que tudo vai dar certo E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Por hoje ter te dado Paz de espírito Esse descanso todo? É só louvar a ele E pedir a Deus Que proteja sempre O homem de Deus Que ele nos concedeu Que somos mesmo Abençoados aqui em África Moçambique especialmente E que Deus Proteja sempre a ele E que venha usar Mais e mais a ele E venha alcançar Mais almas Qual é a palavra De encorajamento Que tem a deixar Para os outros irmãos Que já ouviram falar Do ministério E gostavam de gastar Para receber uma oração? Que eles não duvidem não Porque olha É algo mesmo Incrível Não tem explicação Só para quem vier Para cá Que vai poder sentir Porque não existe Expressão Palavras para expressar Que Nós que estamos Aqui dentro Sentimos Receba o seu casamento Receba o pai A paz Cília parafino Deus Tocou em mim E pai após disse Levanta a tua mão esquerda Receba o casamento E pai Libertou-me Diz que tinha um escorpião No meu útero E ele abençoou-me E orou por mim E como era a sua vida Antes de entrar no ministério? Para falar a verdade Eu andava Do hospital Em hospital Andava De clínicas Em clínicas Sempre ficava doente Sempre ficava doente Fazia check-up Mas nunca tinha um resultado exato Que dizia concretamente Que eu tinha Mas quando eu participei Numa das cruzadas Do pai apóstolo É mais a casa Pai Tocou em mim Orou E disse Estás curada Em nome de Jesus E de lá pra cá Eu tenho orado Muito E Sigo os ensinamentos Do pai E A minha vida Já não é mais a mesma E tudo mudou Eu durmo Como se fosse Uma criança E Está tudo mesmo Na graça De Deus Qual é a palavra De fé Que tem a deixar Para os irmãos Que já ouviram falar Deste ministério E gostavam de gastar Para receber uma oração Que não duvidem É melhor Virem pra ver Porque realmente Quem Segue os ensinamentos Do homem de Deus Quem segue a palavra Consegue trilhar No caminho da glória No caminho da luz Qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que ele fez Na sua vida Eu agradeço a Deus Por tudo Pela minha família Pela paz Pela cobertura espiritual E Pela toda a igreja Eu agradeço muito A Pai Apóstolo Honore E a sua família Muito obrigada Eu não vou cair do mais A minha irmã daqui A minha família Toda me acusam De feitiçera Mas eu não sou Há um demônio Que É um demônio De espanzé Ele usa a tua cara Para Seres acusada Pelas pessoas Eu quero dizer Esta irmã Não é Feitiçera Primeiro Dizer que eu chamo Minha Adelaide Maria Venho direito Da cidade da Beira De tanto ver Os vídeos Do profeta Honório No Youtube Então Há um testemunho Que me impactou muito Então eu decidi Também fazer Uma viagem Para cá Então ao decorrer O culto O profeta Diz que estou a ver Três mulheres Têm espíritos De curanderismo Eliseu Lázaro Deus tem feito Muita coisa Na minha vida Tem me transformado Interiormente Dia a dia E Tenho aproveitado Aproveitar Esse momento Para dizer Para os irmãos Que ainda não Querem acreditar Que realmente O apóstolo Nório Gabriel Cotani É o homem De Deus O que mudou Na sua vida Desde que começou A frequentar Esse ministério Uma das coisas Que eu tenho É perder Há muitas noites Estava na prostituição Olhava Via vídeos Pornográficos Normalmente E hoje Para mim Já acaba sendo Nojo O que espera Na sua vida Depois de ter recebido Esta profecia Do homem de Deus Viver De glória Em glória Viver com a paz Do Senhor Para o resto Da minha vida Obrigado Acho que meu coração Não seria capaz De expressar É muito pouco O que Deus faz Por mim Meu coração Expressar a gratidão É muito pouco Eu sou de dizer Muito obrigado Não sei como posso Agradecer um dia A Deus Mas sou muito grato Mesmo Eu fui liberta Eu recebi Casamento Recebi emprego Em 12 dias Eu vou ter O meu emprego Eu era uma pessoa Que nada Nada dava dar certo Na minha vida Nada dava certo Eu não tinha Eu não tinha Um emprego fixo Todas as pessoas Tipo relacionadas Entre relacionamentos Eu encontrava Muitos homens Que passou Queriam Não queriam Nada certo Comigo Mas agora Tive a oportunidade De encontrar Um homem certo Aqui na igreja E próximo mês Eu vou me casar Graças a Deus Eu recebi emprego Recebi Casamento Restauração Está tudo certo Na minha vida Meu nome Aoa Benjamim Comando Muito obrigada Jesus Quero agradecer Antes de eu conhecer Esse ministério A minha vida Era um tormento Perdi meu lar Voltei para casa Mas graças a Deus Desde que eu entrei Nesse ministério Muita coisa mudou Na minha vida No meu trabalho Muita coisa mudou E o que espera Na sua vida Depois de ter recebido Esta profecia Que haja mais graça Na minha família Mais prosperidade E que Deus Abençoe o homem de Deus Eu chamo Adina Venho da Moama Como é que ouviu falar Do ministério Do apóstolo Honorico Tani Ouvi já Pessoas Falarem Sobre A igreja Mas soube Depois Ontem Conversei com Minha madrinha Que está aqui na igreja Então Ela deu-me Indicações De onde eu deveria Vir Qual foi a profecia Que recebeu Do apóstolo No culto de hoje Me libertou Disse-me Que tinha Primeiro Que tinha Espírito de cobra Na minha barriga Que circulava Como se fosse Um bebê E como era Sua vida Antes de hoje Antes de vir ao ministério Se eu sentia Essa coisa A circular E Memoragia E como é que se sente Depois da profecia E libertação Sinto-me bem Qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar A Deus Por hoje Ter-te localizado Pelo intermédio Do apóstolo Honório Proferir palavras De bênção Sobre a sua vida Eu agradeço A Deus Agradeço O apóstolo É a primeira vez Hoje a ver Ainda não sei Como é que as coisas são Mas agradeço E que Se divulgasse mais Para as pessoas Mais pessoas Estão a sofrer Por longe Estivessem conhecimento Olá Felipe Hoje eu recebi Um emprego Noivado E casamento Como era a sua vida Antes de entrar no ministério Eu era muito preguiçosa Eu não gostava de rezar Eu gostava muito de sair Desde que entrei Nessa casa Minha vida mudou muito Eu agora gosto De ir à igreja Gosto de adorar a Deus Quando estou em casa Eu começo a pregar Começo a louvar Tenho um livro Fico a ler o meu livro Durmo com o meu livro Mudei mesmo Muito E como é que se sente Depois de ter recebido A profecia do homem de Deus? Sinto muito feliz Eu sei que vai acontecer Creio em Deus E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que ele fez Na sua vida? Não sei o que dizer Eu sei que estou muito feliz Mesmo Muito É a segunda vez Que ele me profetiza Casamento Estou muito feliz Mesmo O que acha Do apóstolo Honório Do seu ministério? Ele realmente é um anjo É um anjo mesmo É um anjo que desceu Para nos salvar Eu adoro muito a ele Tenho orgulho De ser a filha dele Salão Meu nome é Arthur Armando E hoje O pastor profetizou Que a minha vida Quer dizer Tudo que Andava de errado Comigo Com a minha vida Vai andar bem E que Dentre em breve A minha prosperidade Irá avançar E como era a sua vida Antes de entrar no ministério? Antes de entrar no ministério A minha vida Eu sempre Tive tudo Mas Nunca soube Gerir Eu já tive vários negócios Mas todos foram Por água abaixo E Agora Com a profecia Do apóstolo Tenho certeza De que tudo Vai dar certo E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que ele fez Na sua vida? Agradeço Me rendendo a ele E Deixar com que A vontade de Deus Seja feita Na minha vida O que acha Do ministério Do apóstolo Honório E da sua pessoa? Eu acho Não tenho Palavras Mas É A melhor Igreja Que eu Já 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 estive Presente E o apóstolo Honório Ele tem Uma certa Energia Uma certa Luz Algo Algo Forte Algo Poderoso O mesmo O professor Que eu recebi É de Estou Que Estou Liberta De um Espírito Eu sofria De um Espírito De Desprestição De Azar Não tinha Sorte Não tinha Nada Tudo Que pegava Tudo Dava Errado Hoje Graças a Deus Deus me levou Até a casa Para Ouvir a palavra Do apóstolo Honório Ele hoje Falou Profetizou Que eu Estarei Livre Que eu Já estou Livre Desse Todos Os Transtornos Desse Todos Os Problemas E como A gente se sente Depois da Profecia Libertação Me Sinto Bem Bem E Gloriosa Paz E qual A palavra De Agradecimento Que Tenha Dado Deus Pela Sua Libertação E Resta Oração Em Primeiro Lugar Agradecer Por Ele De Tantas Vezes Que Sempre Me Fiquei Embaixo Ele Sempre Me Levantou Ele Sempre Me Deu A Mão Graças A Deus Que Mesmo Até Hoje De Madrugada Eu Estava Desistindo Não Queria Vir A Igreja Mas Graças A Deus Algo Desvai Igreja E Hoje Eu Sei Por que Ele Mandou A Igreja Glória a Deus Sra Justina Renato Novela E Recebi A Profecia Da Cor De Vista E Do Coração E Como Era Sua Vida Na Saúde Antes De Receber Esta Profecia Antes De Receber A Profecia Eu Sofria Muito Dores De Vista Fazia Muita Comissão E Já Andei Em Vários Hospitais Mas Eles Não Me Davam Solução Até Cheguei Ao Ponto De Ir No Hospital Provincial Que Disseram Que Era De Uma Doença Crónica Mas Após Profeciar Do Pai Eu Creio Que Tudo Certo E Há Quanto Tem Esse Problema De Vista Mais Menos Quatro Anos Sim Começou Nos Finais Meios De 2015 E Como Se Sente Amor No Meio De Jesus Após Libertação Eu Sinto Muito Feliz Alegra Acima De Tudo E Agradeço Totalmente Grata Ao Homem De Deus O Que Não Conseguia Fazer Por Do Problema De Vista Não Conseguia Ficar Muito Tempo Olhar Para Telefone Para Televisão Sempre Começava A Gramejar E Não Aguentava Com A Intensidade Do Sol Mas Tem E Como É Que Se Sente Sem Nenhum Problema Notamente Livre Muito Obrigado Paz Meu Nome É Nersu Elias Nha Xung Foi Profetizado O Liberto Pelo Pai Aposto Narcutan A Libertação Do Espírito De Azar Espírito Da E Como Era Sua Vida Antes De Receber A Libertação A Minha Vida Era Tão Complicada Eu Estava Numa Instituição Antes De Eu Entrar Aqui Em 2017 A Minha Vida Era Tão Complicada Eu Estava Numa Instituição Financeira Que Ainda Estou Até Hoje Que Eu Via Os Outros A Ter Promoção Eu Não Consegui Ter Promoção Mas Desde que Eu Entrei Aqui Já Tive Uma Promoção Eu Estou Trabalhando E Eu A Agradeço É Isso Qual É A Palavra De Encorajamento Que Tem A Deixar Os Irmãos Que Também Não Conseguem Trabalhar E Gostavam De Vicar Receber Oração É Da Minha Obrigação Convidar A Eles Pregar A Eles Para Que Eles Consigam Aproximar Se Aqui Nas Nações Para Cristo Para Ser Libertos E Ouvir Da Palavra De Deus A Profecia Que Recebi No De Hoje Tem A Ver Muito Mais Com A Dos Negócios O Pai Disse Que Serei Um Empresário E Difílico Que Na Verdade Ultimamente Tenho Viabilizado Recursos Atrás De Alguns Negócios Acontece Que Nas Semanas Passadas Quando Eu Dormia Eu Me Via A Fazer Negócios Mesmo Então Essa Profecia Vem Uma altura Em Que Já Estou No Terreno Mesmo Rumo A Essa Via De Fazer Negócios Do Itália Então A Profecia Do Mundo Foi Empresariado Daqui A Dois Anos E Qual A Palavra De Agradecimento Que Tem A De Deus Por Esta Profecia Que Recebeu Dome De Deus Hoje Bom A Palavra Que Eu Tenho Em Gestos De Agradecimento Ou De Gratidão É De Primeiro Agradecer A Deus Pela Oportunidade Que Me Concedeu De Ter Tido Conhecido Esta Casa E Segundo Por Ele Ter Conservado O Seu Homem O Qual Tenho Usado Grandemente Nas Nossas Vidas Meu Nome É Paula Saranga O Pastor O Apóstolo Profetizou Cura Na Minha Dor De Cabeça E Nas Minhas Cólicas Cura Para Minha Mãe Das Dores De Pernas E Da Coluna E Como Era Sua Vida Antes De Entrar No Ministério Bem Eram Essas Duas Dores De Cabeça Eu Creio Que A Partir De Agora Não Terei Mais As Cólicas E Minha Mãe Também Está Curada Esses Dores De Cabeça Impossibilitavam A irmã De Fazer O Que Mesmo Para Estudar Para Fazer Para Me Concentrar Era Complicado E Como É Que De 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 Glorificar E Agradecer Por Tudo Quanto Ele Tem Feito Nas Nossas Vidas E Pela Vida Do Pastor Do Apóstolo Honório Tem Muito A Agradecer E Como Era Sua Vida Antes De Entrar Neste Ministério Antes De Entrar Neste Ministério A Vida Era Extremamente Discreto Não Andava Bem Mas Desde Que Pisei Neste Ministério Já Tenho Quatro Meses Minha Vida É Uma Luz O Que Acha Do Apóstolo Honório De seu Ministério O Apóstolo Honório É Homem De Deus E Deus Lungiu Para Ele Salvar As Nações E Uma De Suas Sou Eu Estou Salvo E Por Por Nações Sou Das Nações Para Cristo Eu Agradeço A Deus No Mundo E Penso Para Deus Mamentar Mais Anos De Vida E Dar Mais Graça No Trabalho Para Que Eu Possa Senear Em Tudo Marcelo Cheba O Pai Disse Que A Minha Vida Estava Desamarada E Iria Prosperar É Segunda Vez Vai Receber Eu Quando Cheguei Neste Ministério Faltava Me Tudo Estava No Fundo Do Poço Mas Pelíssimo Ministério Graças A Deus Já Abriu Uma Empresa Ainda É Pequena Mas Confia Que Vai Crescer E Para Não Falava São Três Mas Estão Na Faz Mil Uma Que Já Está Funcionando E O Espera Nessa Vida Depois Ter Recebido Hoje Ele Perguntou Sobre Minha Esposa E Ela Tende Sempre De vir A Igreja Mas Hoje Ela Por Acaso Disse Que Eu Não Lhe Convidei Não É Então Os Professores Do Pai São Verdadeiros E Qual A Palavra De Agradecimento Que Te A Dara Deus Pela Sua Restauração Empresarial E Sua Vida Em Tudo A A A Agradecer Este Ministério A Deus Todo Poderoso Que Tudo Tem Feito E A Dizer As Pessoas Para Confiarem Na Palavra Do Pai Tudo Que O Pai Diz Acontece Pai Eu Tinha Um Nato Aqui No Seio Estava Fazendo Consultas Para Poder Operar Mas Hoje O Homem De Deus Tocou Em E Curou Em Graças A Deus Em Que Essas Dores Enquilham Desenvolvimento Da Sua Vida Eu Sentia Muitas Dores Principalmente No Tempo De Frio Fazer Sentia Muitas Dores E Não Conseguia Fazer Por Causa Dessas Dores Não Eram Dores Frequentes Mas Por Exemplo Agora Que Tinha Que Fazer Consulta Por Vezes Não Ia Para Escola Para Dar Prioridade As Consultas Qual É a Palavra De Agradecimentos Que A Palavra É Obrigada Mesmo Muito Obrigada Vem Da França Sou Angolana Mas Em França Eu Vi Pelo Youtube De Príncipe Eu Vi Eu Tava Assim A Procura De Apóstolo Então Eu Abri Um Vídeo Que Era De Apóstolo Do Brasil Durante Dois Dias Eu Dizia Sempre Para Meu Marido Eu Acho Que Vou Para Brasil Porque Esse Apóstolo Também O Que Ele Está Falando Está Dizendo Muitas Coisas Boas Que Estou A Ver Nas Senhores Que Estão Aqui Que Têm Problemas Eu Vou Para O Brasil Vou Para O Brasil Vou Comprar Bilhete Vou Para Brasil Mas Depois De Dois Dias Comecei A Procurar De Novo Vejo Muitos Apóstolo Mas Depois Eu Cliquei No Apóstolo Honório Cripeano Comecei A Seguir Toda Noite A Vede A Seguinte Eu Disse Nem Mais Nem Vou Para Moçambique Esse Mês Não sei Que Tudo Vai Dar Certo Vou Para Moçambique O Meu Marido Só Me Olhava Assim De Lado Eu A Ver Os Vídeos Eu Depois Acho Fiz Uma Duas Semanas Primeira Vez Foi Dia Trinta De Março E Só Me Encontrei Com Apóstolo Dia Sete Quando Ele Saiu Quando Aconteceu Aquele Problema De Inundação Assim Bem Assim Então Daí O Apóstolo Me Profetizou Voltei E Depois Durante Esses Dias Há Coisas Também Que Não Vai Bem Com Meu Marido As Crianças Muita Coisa Eu Disse Não Vamos Ter Que Voltar De Novo Lá Vamos Eu Digo Tanto Jovem Como Nós As Senhoras Mães Que É Bom Seguir O Caminho De Deus Ouvir Sempre A palavra De Deus É Muito Bom Porque Às Vezes Eu Tiro A Conclusão No meu Caso Eu Fui Uma Pessoa Que Não Dicava Muito A ir A igreja Ouvir As Palavras De Deus Não Dava Assim Muita Importância Mas Depois Comecei A ir A igreja Ouvindo As Palavras De Deus Também Não Estava Tão Convencida Mas O Dia Que Eu Comecei A Seguir Os Vídeos Do Pai Apóstolo E Vim Para Aqui É Onde Eu Vi Que Afinal De Conta É Muito Bom Seguir A Palavra De Deus Porque Quando A Pessoa Não Segue A Palavra De Deus Está Se Infundada Está Se No Buraco Mas Quando Você Escuta A Palavra De Deus Você Segue Um Bom Caminho Que A Vida Da Pessoa Muda Na Total Se Você Era Drogueiro Se Você Era Gatuno Se Você Será O Que Você Vai Ver Que Não Essa Vida Não É Uma Vida Que Eu Posso Levar Deixa Seguir O Caminho De Deus Que É Um Bom Caminho Quantos filhos Têm Três Marido Está Aqui Diz A A Partir De Hoje A Vida Profissional O Trabalho Ele Vai Crescer Amém Paz Muita Paz Estou Aqui Com a Minha Esposa Leontina Becas Chama-me Elias Francisco Inha Sango Estou Muito Feliz Primeiro Pela Oportunidade Que Deus Me De Conhecer Um Homem De Deus Que Não Tem Comparação Neste Mundo Um Homem De Deus Que Diz Coisas Acontecem Que Vê A Vida Das Pessoas E Transforma Através De Jesus Cristo As Nossas Vidas Estou Muito Satisfeito Estou Muito Feliz E Como Era Vossa Vida Antes De Conhecer Este Homem De Deus Nossa Minha 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 Vida Eu Vi Que Naquele Dia Muita Coisa Mudou Eu Vi Que Antes Eu Estava Estava Num Deserto Percebes Quando Eu Conheci Apóstolo A Minha Parte Espiritual Quer dizer Todas as Dificuldades Que Eu Encarava Como Algo Muito Normal Porque Ele Ensinou Me A Interpretar Os Desafios As Fraquezas Ensinou Me A Andar Junto Da Palavra De Deus De Lá Para Aqui Digo Que Não Concretizamos No Físico Como As Pessoas Esperam Mas No Espírito Nós Nem Precisamos Mais Porque Nós Já Temos Aquilo Que Nós O Que Deus Nos Deu Nós Sempre Esperávamos Sempre Sabíamos Que Hoje Seria Nosso Dia Hoje Sonhamos Com o Pessoal Eu E a Minha Esposa Pode Explicar Como É Que Isso Acontece Ninguém Pode Explicar Quando Tivamos A Vire Minha Esposa Também Diz Que Sonhou Com o Pessoal Como É Possível Só Pôde Ser Deus Somente Ele Deus É Maravilhoso Nas Nossas Vidas Deus É Maravilhoso Nas Nossas Vidas Eu Quero Pedir A Deus Para Continuar A Abençoar Este Homem Que Está Esvaziar O Inferno Que Está Derrotar O Satanás Que Está Ensinar A Seguir A Palavra De Deus E Qual Qual Palavra De Gratidão Que Tem A Deus Pelo Que Ele Fez Na Vossa Vida Eu Só Agradecer Agradecer Muito As Palavras Me Fogem Mas Eu Estou Grata Mesmo Grata Homem de Deus Porque Ele É Maravilhoso Ele É Bom Ele Mudou A Minha Vida Praticamente Eu Posso Dizer Isso Porque Dante Eu Acreditava Sabe Eu Quando Comecei A Baby Você Também Pá Não Está A ver Que São Palhaçada Eu Acho Que Isso Aqui É Brincadeira Mas Hoje Eu Acredito Porque Pai Disse Coisas Que Eu Nem Imaginava Que Ele Ia Me Dizer Estou Tão Feliz Mas Tão Emocionada Mesmo Muito Obrigado Obrigado Mesmo Do Coração Obrigado Pai Honório Muito Obrigado Eu Queria Pedir Para Deus Abençoar A Família Do Pai Apóstolo A igreja Toda Este Homem É Homem De Deus Eu Não Sei Como É Que As Pessoas Não Querem Aproveitar Mas Nós Estamos Aproveitar Estamos A beber Estamos No céu Aqui É um Outro Mundo Graças A Deus Rapaz Chamo-me Cátia Baltazar Hoje Recebi Uma Profecia Que Espero Concretizar Se Quer dizer Já se Concretizou E Estou Muito Feliz Por Isso E Como Era Sua Vida Antes De Receber Essa Profecia A Minha Vida Era Basicamente Escura Fechada Então As Coisas Começaram A Mudar Desde Que O Pai Apóstolo Tocou Em E Através Da Palavra Dele Eu Aprendi A Seguir Aquilo Que É Aquilo Que São Os Passos De Deus Na Minha Vida E Qual É a Palavra De Gratidão Que Tenha Dado A Deus Pelo Que Ele Fez Na Sua Vida A Agradecer Boa Boa Tarde Aqui Chamo Jaime Xavier Bande Na Profecia Do Apóstolo Noro O Profeita Profetizou Que Eu Tinha Problema Asmático Quando Era Criança Tinha 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 Trabalhar Como Polícia E Mas Profetizou Um Casamento Acho Que Foi Exatamente Isso Naquele Momento Foi Um Momento Intenso Porque Foi Um Momento De Deus Mesmo Não Não Pude Memorizar Tudo Mas Foi Mais Ou Menos Isso E Como Era Sua Vida Antes De Receber Profecia Do Homem De Deus A Minha Vida Antes Era Complicada Mesmo Recentemente Estive A Trabalhar Mas A Vida Não Estava A Andar Estava A Trabalhar Mas Não Estava A Ver Valores Sumiam Tomei Uma Decisão De Tinha Que Chegar A Casa De Deus E Estou Aqui Receber Essa Benção Do Senhor E O Que Espera Na Sua Vida Após Ter Recebido Essa Profecia Espero Prosperidade E Tudo Bom Mesmo Qual É a Palavra De Fé Que Tem A Deixar Para Se Ouviram Falar Do Ministério E Gostavam De Estar Cá Para Receber Uma oração Para Chegue A Casa Do Deus Receber O Bom De Melhor Muito Obrigado Paz Meu nome é João Marques Duarte Houve Uma Profecia Para mim Do Apóstolo Ele Disse Que Eu Tinha Uma Capa Escura E A Partir De Hoje Para Adiante Eu Estou Livro E Eu Recebi Essa Palavra E Como Era Sua Vida Antes De Receber A Profecia Do Homem De Deus De Certeza Eu Vim Para Aqui Da Primeira Vez Fim Com Um Problema Um Grave Problema Tive Uma Ferida No Testículo E Quando Fiquei Aqui Dois Dias Depois Fiquei Curado É Não Continuem A Virou Já Foi Um Outro Dia Mas Sinto Bem E Para Dizer Obrigado Certeza E Qual É A Palavra De A De A De 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 Pelo Que Ele Fico Todo Poderoso Por Tudo Não Só Para Me Para Todos Quanto Ele Faz Nós Agradecemos Bastante Porque Lá Fora Nos Sufocam Com Homem Aqui Já É De Frente Então Glória A Deus Muito Obrigado No No Curto Deus Curou Estou Me Seguindo Bem Do Que Irmã Foi Curada Meu Coração Doía Sempre Andava Com Peso Mas Sinto Me Aliviado E Qual É A Palavra De Agradecimento Que Tem A Deus Pela Sua Cura A A Deus Ou Aposta Sim Chama Joana Eu Sofria De Um Problema Que O Coração Meu Coração Bate Muito Mesmo Toda Hora Então E Tinha Problemas De Respiração Por Acaso Esse Problema Levou Me A Fazer Tratamento Não sei O que Mas Voltei Na Semana Passada Porque Os Comprimentos Que Me Davam Não Sortiam Nenhum Efeito Continuava Então Eu Vim Para Buscando Muitas Respostas E Graças A Deus No culto Dois Fui curada Meu Corra Graças A Deus É um Problema Que Eu Tenho Já Muito Tempo De Respiração Agradeço Muito A Deus Mesmo Por isso Que Ele Fez Por Tem Anemia O Demônio Saiu De Me A Paz Irmã Irmã Estância Alberto Blancolos Recebeu a profecia De pai De choro Desde que eu cheguei Na igreja Eu já estava a chorar Só vinha chorando Chorando O pai Passou por duas vezes Não estava a chorar Porque queria dizer Que o pai Olhou para mim E viu o choro Não Quando ele Passa por mim Para a terceira vez Olha irmã Estou a ver Lágrimas Nos teus olhos Eu levantei Fui pai Ter com o pai Ele me curou Tanto que agora Eu me sinto melhor Já não estou a ver As lágrimas Comigo E o que espera Na sua vida Depois de ter recebido Esta cura E restauração Por parte do homem de Deus Espero uma bênção Para dizer que o pai As pessoas que estão lá fora Dizem que o noro Não é nada Não é tudo O que ele está a fazer É mentira Eles esperam vir Na casa de Deus Para ver que ele é O filho de Deus E muito obrigado a Deus Por ter me enviado Na sua casa Para ter a restauração E ter a paz Aqui nesta casa Meu nome é Justino Maria Conheço o ministério Através de um convite Feito por uma simples criança No estado da Machava Em 30 de dezembro Do ano passado E eu aceitei O convite da criança Uma criança Que não tinha nada a ver Com isso Mas pronto Acho que foi enviado Por Deus mesmo Para me mandar para lá E fui lá Conheci o ministério Vi milagres Vi coisas que nunca vi Na vida E de lá para cá Preferi apostar E dar a minha vida A Deus Até o dia de hoje E o que mudou Na sua vida Desde que comecei a frequentar O ministério? Nesta altura Eu estava no zero Acabava de perder o emprego Acabava de perder a família A minha casa Os meus bens Estavam no zero Mas de lá para cá Não estou a uma restauração Estou a recuperar A minha família Alguns bens Hoje O apóstolo profetizou Muito dinheiro Que tenho fora Que as pessoas Não querem devolver Não querem pagar E tenho fé E certeza Que tudo vai dar certo Eu estando aqui Adentro desse ministério E qual foi a profecia Que recebeu do homem de Deus No culto de hoje? Recebi a profecia De recuperação Da minha família Recebi a profecia De recuperação Dos meus bens O dinheiro mal parado Que as pessoas Estavam a dever Profetizou Que esse dinheiro É devolver E vou restabelecer A minha vida E qual a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pela sua cura? Agradeço a Deus Sem medidas E agradeço Em particular O apóstolo Honório E peço a Deus Para que me mantenha Neste lugar Porque tenho fé E certeza Que tudo vai dar certo Porque esta é a casa Que nós temos que viver Em fé e em destino Hoje No culto de hoje Tivemos uma bênção Do profeta A dizer que Ele acabava De desbloquear A questão da minha vida E os negócios Que eu tenho E como era A sua vida Antes de receber Essa profecia? Uma vida De qualquer um Um pouco difícil Estamos a lutar Todos os dias Para melhorar A vida Estamos ao lado Da nossa família Das pessoas Que a gente ama E pronto Acredito que a partir De hoje As coisas vão melhorar E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que Ele fez Na sua vida? A Deus Eu tenho que agradecer Por tudo E que Ele continue Iluminando A pessoa Do Senhor Honório Para continuar A abençoar A vida De outras pessoas Rapaz Eu sou Sara João Eu por acaso Venho de Boquiço Estava a trabalhar Ontem Só que tive que Madrugar até aqui Porque As semanas atrás Eu tive um sonho Ainda no trabalho Eu estou a trabalhar No centro de saúde Boquiço Sou enfermeira Eu tive um sonho Com o apóstolo Ele a libertar-me Dentro do trabalho Então Eu fiquei Muito interrogada Procurei mesmo Maneiras de chegar aqui Mas alguma coisa Sempre me impedia De vir aqui Mas Hoje consegui Estar aqui E ele conseguiu Me revelar Muita coisa Muitos problemas Que eu já tinha Há anos e anos Desde criança Que esse espírito Me atormentava mesmo Agora que sou casada Também me atormentava Com meu marido Eu não conseguia Mesmo ter paz Emocionalmente Eu não conseguia Dormir com ele Ter relações Sessuais com ele Não Porque o espírito Me impedia Tirar a vontade De estar com ele E hoje Eu digo que Foi uma libertação Mesmo do pai É o espírito santo Que me guiou Aqui neste lugar Para ser liberta Essas dores Essa falta de ar Que eu tinha Eu sempre Tive desde Há muito tempo Há anos Mas já havia parado Mas ele recordou-me Hoje Que tenho esse problema E ele me libertou Por isso eu digo Que não é por acaso Que estou aqui Eu agradeço muito A Deus E agradeço Ao espírito santo Que me guiou Até que me tirou De lá até aqui Com todas as dificuldades Mas consegui chegar Para receber a libertação Paz Diga-se o nome Qual foi a profecia Que recebeu o nome de Deus No culto de hoje Eu chamo Sonia Teresa Eu fui liberta De um fetiço Alguém Havia me fetiçado Os pés Então o pai Me libertou E há quantos anos Sofria desse problema Eu comecei a sentir Essas dores Desde semana passada Até senti os pés Aquecerem Mas isso que eu não sabia Eu quero Então hoje O pai libertou E como é que se sente Depois da libertação Sinto-me bem Sinto-me bem E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pela sua cura Agradeço muito Por Deus ter nos enviado Esse homem Muito Sei lá Tem essa visão De ver as coisas E nos libertar Desse mal O que Deus fez Na vossa vida No culto de hoje Recebemos a benção De Deus hoje De alguns problemas Que enfrentamos Sofremos Na nossa vida No nosso lar E Há meses Há anos Vinhamos sofrendo Um problema De saúde Eu próprio Tinha um problema De infecção urinária Nem conseguia perceber O que era Mas o apóstolo Identificou E libertou Sempre fazíamos Consulta E rotineira Já a saúde Da minha esposa Inclusive ontem Estivemos no instituto Coração Para ser Diagnosticado O problema Que ela tem De coração Mas graças a Deus O pastor Purificou A ela hoje E é uma bênção Para a nossa vida E como é que se sente Depois da administração De cura Que recebeu De parte do homem De Deus Sinto-me bem Sinto-me bem Graças a Deus Viemos ontem Indo ao hospital Por causa do problema De saúde Então Então Acabamos saindo Tarde de lá Decidimos dormir E para hoje Virmos visitar a igreja Nunca tínhamos vindo A primeira vez Então Quando recebemos Essa bênção Agradecemos muito Graças a Deus Mas Sinto-me bem E estou feliz Por isso E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pela vossa restauração E cura Da sua mulher Louvar a Deus E Gostava que Deus Continuasse vivo Eternamente E continue A salvar Mais vidas Mais pessoas E o mundo todo Muito obrigado Falando de mim Eu tinha problemas De ter um aperto No coração Sempre que eu Fazia uma rotação Corria Fazia exercício Depois sentia Um aperto No coração E eu não levava Aquilo em conta Então Fui liberto Hoje O apóstolo Falou desse assunto E fui liberto E como é que se sente Depois da libertação? Agora sinto-me leve Sinto-me bem É Nossa vida Era Meio Complicada É Em particular Eu Não era uma pessoa Feliz Não era uma pessoa Saudável E O apóstolo Nos viu E profetizou Que Eu e a minha irmã Tínhamos Uma maldição Da parte do pai Que fazia com que Não casássemos Só vivíamos Com o homem Mas sem casamento E Nos abençoou Nos libertou E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pela vossa libertação E cura? É Louvar a Deus E também Aproveitar O que fez Conosco Que acontece Com os outros Também É Muito obrigado Eu me chamo Manuel Pontes Deus Fez Bastante Para mim É Tem feito Sempre Para mim É Não obstante De todas as trevas Que eu tenho passado E Eu pronto Vim para aqui Na tentativa Portanto De receber Mais bênçãos E a proteção De Deus Não é E Queria também Ser Localizado Portanto Pelo Profeta Honório Profeta Honório Também Para receber A sua bênção E Estou Estou feliz Porque Fui recebido Fui localizado Por ele Por mim E Recebi a libertação E E a cura Eu estou convincente Portanto Disto E E não só E também recebi Muita profecia Que ele disse Que ainda As coisas estão a acontecer Comigo ainda hoje Enquanto eu estou Estou a acontecer Portanto na minha casa Na minha zona Na minha região Em que ele me esclareceu Eu sinto-me feliz Por isso E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que ele fez Na sua vida A palavra de agradecimento Para Deus É enorme É total Posso dizer Total 100% Porque Apesar De Como eu disse Há bocado Apesar De Muito desbate Porque se não fosse Deus Eu Não existiria Pelas lutas Que tem travado Portanto Eu agradeço imenso A Deus Agradeço O pacto Também Por ele Ter nos Concedido Um ungido Que é o Apóstolo Nório Que é um dos ungidos E Eu acho Que esta É uma Benção Portanto Para Moçambique É uma benção Para todos nós Africanos É uma benção Para o mundo Por isso Eu agradeço Imenso A Deus E peço As pessoas Que continuem Sempre A ter fé em Deus E a rogar a Deus Ter fé em Deus E buscá-lo Como Ele nos pede Buscá-lo Que Ele está disponível Para nós Atender Portanto É isso Que eu tenho a dizer A profecia A restauração Da minha família E o casamento E o favor E a luz Amém Qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Por Ele ter te localizado E abençoado Um dia a Deus Digo muito obrigada Muito obrigada Sim Que a sua bondade E a sua misericórdia Arene na minha vida Para sempre Obrigada Muita paz Meu nome é Angela Filangulos Eu conheci O ministério Através de uma irmã Que apareceu em casa Da minha irmã E Ela começou a falar Do ministério Só que Ela ao falar Eu sentia uma unção em mim Então Decidi Procurar A igreja Assim sozinha Vim Quando cheguei Depois da matolaria Parei E não conseguia Achar o sítio Porque a irmã Que nos falou Da igreja Não deu todos os detalhes Eu cheguei A um sítio Está escrito Timberland Parei ali Fiz uma oração Eu saí de casa De uma igreja Que eu nem conheço Só ouvi falar E senti unção Nas palavras Que ela tirava da boca Então Orei Entrei no facebook Procurei Um panfleto Só que Num instante A minha vista Bloqueou Eu não conseguia Ver os números De contato Só que Continuei Procurando Nisto Nisto Vejo Um contato Maior Eu ligo Para a secretaria E me ligaram Me atenderam E me explicaram Onde é que era a igreja Só que Eu passo A paragem Do 16 Enquanto Um senhor Pergunta Ele diz que Nunca tinha ouvido Falar do ministério Eu continuo Em direção A Boane Só como Incluso-me Com uma irmã Ela diz Não A paragem Que tu deixaste Lá atrás É a tal Paragem 16 De Ebolé A uns irmãos Que for já encontrar Lá De Ebolé A um obreiro Mas duas irmãs Me levaram Era o culto De Sexta Quinta conferência Em 2017 Eu vim Estava tão cheia A igreja Eu achei Aquilo estranho Que igreja é esta Que fica tão cheia Assim Mas Pronto Eu fiquei Eu disse Vou ver Se consigo entrar Se é que Tem que ficar Na bicha Sei lá o que E um dos obreiros Que estava comigo Perguntou Onde é que tu vives Eu lá disse Vivo na Plana Canis Plana Canis Onde é que é Eu disse Perdão O M O M Nem sei onde é que é isso Mas vou te colocar Na bicha Da célula Desempete Tudo bem Fico lá na célula Na fila da célula Desempete Só que nesta fila Chegava lá No PT Só que um dos irmãos Disse Não a fila Termina lá Tens que ir para lá Eu disse Vamos desculpar irmãos Eu nunca fui a nenhuma igreja Que se for uma bicha Para entrar Eu Só poder me deixar Entrar aqui Lá entrei Entrei Sentei Nas últimas cadeiras Lá nas últimas cadeiras Veio uma outra obreira Me tirou Para a zona Perto das colunas Do som Lá na zona Do som Uma outra obreira Vem me tirar Para eu sentar Na fila da frente Só que eu disse Não Eu não podia sentar Na fila da frente Porque tinha dado Alguém Valor Para ir comprar água Para mim Porque nem água Nem nada Não trazia Nisto Fiquei no culto Gostei das maravilhas Que estavam acontecendo E decidi Que eu devia ficar aqui E em 2018 Eu desci as águas E agradeço por isso Sim E quais foram as mudanças Mais notórias Que pôde ver na sua vida Depois de ter começado A frequentar este ministério Paz Eu ganhei muita paz Muita E através de mim Muitas pessoas Estão sendo transformadas Muitas pessoas Estão vindo para aqui Para a igreja Estão a conhecer Esse Deus Tão maravilhoso Que existe neste lugar O Deus do apóstolo E qual foi a profecia Que recebeu Do homem de Deus No culto de hoje Hoje através de uma outra irmã Que tinha o mesmo problema Que é da vista esquerda Eu peguei Na minha vista O apóstolo Conseguiu me localizar Chamou-me E recebi a cura E como é que se sente Depois de ter recebido esta cura Ainda dói a vista Incomoda? Não, já não incomoda Estou bem Estou bem E qual é a palavra De agradecimento Que tenha dado a Deus Pela sua cura Restauração E paz do interior Palavras me faltam Pois não outro Deus Que nós possamos buscar Neste lugar O Deus que O apóstolo Honório serve É um Deus verdadeiro Eu sinto pena Daqueles irmãos Que ainda duvidam Do que acontece Das maravilhas Que acontecem neste lugar Eu creio que através de mim Muitos ainda vão ser transformados Amém Obrigada A paz Meu nome Chamo Maria Bartolome Lovonga Desde que comecei A frequentar Esse ministério Mudou muita coisa Na minha vida A libertação Da minha vida Da minha família Aliás Desculpa Muita coisa Que encontrava-se negativa Agora está tudo positivo A irmã Sofia De espírito de humilhação E o que muda na sua vida Depois de ter sido liberta? É assim A minha família Quando comecei a frequentar Essa igreja Do lado do meu pai Eles falavam mal E por nada Ia mudar Era perda de tempo Porque pai Anda a falar coisas Que não existem Aquilo que aparece Hoje no Youtube Facebook WhatsApp Mas eu não ligava Para aquilo Eu dizia a eles Que lá Eu sei o que eu vou buscar Então eu não me interessava Com aquilo que as pessoas diziam E qual foi a profecia Que recebeu Do homem de Deus No culto de hoje? A profecia Foi de dor de estômago Eu saí de casa Estava mal de manhã E recebi a cura Sente-se completamente bem Depois da cura? Muito bem E quero também agradecer Com a libertação E a cura do meu filho Eu tinha um filho Desde o ano passado Um filho Com nove meses Ele passava Ele tinha problema De epilepsia Sempre Fiquei internada Duas vezes Mas desde que Em mês antepassado Em mês antepassado Vim com ele Ele recebeu a libertação E a partir de lá Para hoje Quando a mudança De temperatura Tudo Eu já não sei O que explicar Nem quero mais saber Ele já está liberto Obrigada Nunca mais Nunca mais O demônio está a confessar Que nunca mais Vai fingir a ela Por quê? Porque ela descobriu Hoje que é o quê? O vencedor A promoção dela já está Receba Receba também Receba Recebi A profecia Da minha promoção Meu casamento E meu negócio E como era a sua vida Antes de receber a profecia Do homem de Deus? A minha vida estava estagnada Eu vivia de altos momentos Eu não dormia Perturbações Desde que conheci Esse ministério Minha vida Está transformada Eu tinha problemas De cólicas Também Mas desde que Entrei no ministério Já não senti Uma dor E qual é a palavra De agradecimento Que tenha dado a Deus Pela sua cura E restauração? Meu muito obrigado Que esse Deus É É muito grande Para mim Ele já fez Muita coisa Para mim Ele fez muitas maravilhas Eu sou prova viva disso Diga também O meu casamento está Obrigada Diga O meu casamento está Já está Diga Eu fui derrotado Fui derrotado Sai do bicho Está livre Levanta a mulher Olha para mim Como se sente agora? Muito bem Está abençoado Muita paz Muita paz Eu sentia dores De útero Mas não sabia Fiquei a saber Que afinal de contas Perdi dois filhos E não sabia Só sentia muita dor E foi uma surpresa Para mim E como é que se sente Me falaram que faleceu Você pensou que morreu Eu como você pensou Quem disse o que parecia? Tipo na Galícia Meu irmã que está na África do Sul A filha do meu pai Como? Chamo-me Charles Sim A profecia foi Eu Vivi na África do Sul Minha mãe E meu pai Meu pai conseguiu carros Levou minha mãe E fomos para Nampula Na terra da minha mãe Ficamos lá um tempo Ele nos abandonou Ouvi dizer que ele morreu Há 12 anos Mas hoje ouvi dizer Que ele está vivo Com a profecia E acredito que está vivo E ansia que vai acontecer E a mãe como é que se sente Depois de ter recebido a profecia Da parte do homem de Deus? Eu assim Estou contente Estou contente com o Senhor Jesus E acarteço de verdade O Senhor Jesus Acarteço Se ele tiver de verdade Ele vive Deus que lhe abençoa também Em nome do Senhor Jesus Acarteço E o que espera na sua vida E da sua família Após ter recebido essa profecia Da parte do homem de Deus? Eu agradeço a Deus De Esse meu irmão aí É o meu irmão que Em casa, né? Falava assim Na Mantaúi de coisas de Deus Então nós Eu com essa minha mãe Sempre lhe cortávamos dele Falávamos tipo você O que é o que é no honor O que é manhã das coisas Muitas coisas Mas hoje Eu acredito Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Obrigado Eu acredito em Deus Muito obrigado a Deus Obrigado Obrigado a Deus Qual é a palavra de agradecimento Que tem a dar a Deus Por ter-vos revelado Que o vosso Pai Sim, encontra-se em vida E por todas as bênçãos Que Ele derá a moça Sobre a vossa vida Eu agradeço a Deus Minha vida está a andar bem Graças a Deus Trabalho E assim amanhã Desde que eu entrei nessa igreja Minha vida anda bem Assim amanhã Vou abrir-me o meu sanão De corte de cabelo Graças a Deus Isso tudo provém da graça de Deus Só da graça de Deus Não tem explicação Como eu mudei Eu era um miúdo Que não tinha futuro Mas graças a Deus Conheci a Deus Hoje em dia sou alguém E sempre serei alguém Viterioso Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a vossa família E a vossa casa Chama-a Chama-a A irmã que tem uma criança Tem algo azul no meio Tem algo azul no meio Tem uma blusa azul Eu vejo lágrimas na tua vida Mas Deus te dá a paz Na tua casa Deus É muito emocionante Eu me chamo Delphina Linda Recebi a profecia de bênção Na minha casa Tudo que me fazia chorar Nunca mais vou chorar por ela Eu todos os dias Queria ter esse momento Tão emocionante E não conheci o apóstolo Conheci através da minha cunhada E meu irmão Deu-me força para vir cá E eu nunca tinha ouvido falar dele Eu via sempre na Youtube Mas ignorava E eu Ah é um falso profeta Deixa eu ver Mas Eu não sei Foi um chamado Foi um chamado Vim para aqui Nunca mais Quero sair daqui E o que espera na sua vida Pois ter recebido Essa profecia Eu espero que minha vida Mude completamente Entender em tudo Em todos os aspectos E nunca esquecer a Deus Nunca esquecer de ser grata a Deus Em prosperidade E prosperidade E eu Eu peço a Deus Que Deus Dá A longevidade ao apóstolo Porque Ele é o homem O agido de Deus E o que acha do ministério Do aposto Eu acho o ministério Muito abençoado Eu acho que ele É muito verdadeiro É um apóstolo Que nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Um pastor igual O homem que fica A pregar o evangelho Desde manhã Até dia seguinte Sinceramente Isso me deixa Isso me deixa Muito impressionada Ele não para Não fica Não fica cansado Uma pessoa Muito abençoada E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Que ele fez na sua vida Na vida do seu filho Bom Eu agradeço muito a Deus Porque eu vim a chorar Esta semana Estou a chorar Porque tenho problemas Muito sérios Muito sérios mesmo Mas Graças a Deus Meus problemas Já estão resolvidos Amém E ele terá um futuro glorioso E quando crescer Será um pregador Amém Irmã dará parte A um rapaz Como? Como? A um rapaz É um rapaz A irmã fez geografia O que disseram lá no hospital? Que é um rapaz Primeira vez aqui hoje? Dois meses E disseram que é um rapaz Lá no hospital? Sim E como é que eu sei também Que é um rapaz? A irmã me disse Que era um rapaz Me mostrou O resultado Susana Adelino Este é meu filho Rapson O que Deus fez na vossa vida No culto de hoje? Maravilhas Eu na verdade Não pensei Nunca pensei Que pudesse Acontecer O que aconteceu Comigo A profecia do apóstolo O bebê que está chegando É um rapaz É verdade Nunca tinha tido contato com ele Na vida Nunca Nunca tinha me tocado Nunca tinha chegado perto Todas as vezes que eu vim para cá Sempre fiquei longe Nunca Ele nunca aproximou É incrível Na verdade Na verdade Até agora Estou a tremer É uma coisa maravilhosa Na verdade Eu não esperava Eu vim para cá Para mim estando aqui Já é uma graça Mesmo sem ele tocar Aquelas orações que ele faz Assim Tocam-me Eu acreditava E acredito nele Acredito que ele realmente É um homem de Deus Nunca Nunca me restou dúvida Desde o dia que pisei aqui Aliás Quando vim para cá Vim a saber Que ele é um homem de Deus Mesmo ouvindo outras coisas Você tem que ir a saber O que é que acredita Eu acredito Que ele é um homem de Deus Abençoe-me bastante Aquilo que ele falou É algo que eu sempre queria Um parto normal É um menino Como ele disse Eu fiz geografia Eu estou maravilhada Estou maravilhada Ele vai nascer saudável Será um parto normal Mesmo a dor Eu não vou começar a sentir dor Aqui nesse lado Aqui Essa dor vai sair completamente E na tua casa haverá paz Receba graça Receba graça também Receba inteligência jovem Seja abençoada Meu filho É o primeiro dia Ela virou Ele queria tanto Conhecer o apóstolo Eu queria tanto Estar assim perto Para ele também Está aqui Está a paz Ele não acredita Nisso que está acontecendo Diga seu nome E o que acha Desse contato Face a face Que teve com o apóstolo Eu chamo-me Rapson Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Porque ele profetizou Que eu queria Desde muito Que é inteligência Para poder Passar Para poder me Me Prosperar Na vida Para ter sucesso Sim E o que acha do apóstolo E qual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que ele fez No seu lar Na vida De seu filho Em toda a sua vida Em suma Eu quero agradecer Primeiro pela vida Do apóstolo Ele é um homem De Deus Eu quero pedir A Deus Que ele esteja Sempre aqui Conosco Para nos abençoar Para nos mostrar O caminho certo A seguir Para mostrar A palavra Do Deus Que é a verdadeira Palavra Exatamente isso Obrigada Eu sou Felipe Moss A profecia Que recebi Do homem de Deus Foi que Todas aquelas pessoas Que têm dívidas Para comigo Vão me pagar Tudo que me devem E que a minha vida A partir deste momento Vai prosperar Há muito esforço Que tem sido feito Ao longo destes anos Todos Sem que se veja Resultado Mas que a partir deste momento Vai tudo começar a andar E qual é a palavra De gratidão Que tem a dar A Deus Pelo que ele fez Na sua vida Hoje localizou-te E abençoou-te abundantemente Sinceramente Não sei como dizer O que dizer Porque ainda não estou em mim De tão emocionado Que estou Mas é graças a Deus É que me vem depressa Amém Paz Diga seu nome E o que Deus fez Na vossa vida No culto de hoje Me chamo Emília Neto Torino O culto de hoje Foi uma benção Foi uma benção Para mim Na verdade Eu Não esperava E acredito Que Acredito Não Até tenho certeza Que sairei Bem diferente Do jeito Como entrei Porque eu vim aqui Embora Embora Nem sempre nós Andamos no caminho dele E pedir que ele Abençoe a minha família E a todos que precisam Deus Deus Não conseguiu conceber Não conseguiu conceber De onde é que a irmã vem Eu sou daqui de Maputo Em nome de Jesus Meu nome é Názia Abdul Satá E me sinto melhor Do que o pastor fez A benção do pastor Como é que conheceram o Ministério do Apóstolo Honório? Eu Ele fez-me Sou farida Mamãe de minha Do Rosário Eu vim aqui Foi bom O que o pastor fez Foi bom Já estou A sentir-me Melhor Como é que conheceram O Ministério do Apóstolo Honório? Como é que conheceram o Senhor? Nós viemos por aqui Através de uma senhora Que falou Sobre o nosso neto O neto da minha irmã Está muito doente Então Nós viemos Por causa dele Porque Ouvimos dizer Sobre essa igreja Então Viemos Que faz milagre Então nós viemos Mas o que ele fez também Eu gostei Porque eu tenho problemas de tensão Meu coração bate muito Então O que ele me fez Estou me sentindo bem E como é que sentem-se Após terem recebido a oração Do homem de Deus? Eu me sinto bem Estou melhor Sinto melhor Mais calma E quais são As expectativas Depois de terem recebido a oração? Expectativas? São boas São boas Eu como Sufro dasma Estou bem Gostava-me que deixassem uma palavra Uma palavra para os outros irmãos Que vão assistir Falassem Uma palavra que vai tocar neles Eu deixo uma palavra aqui para os irmãos Que esta igreja é boa Eu sou musulmana E vi uma Como é Uma coisa diferente E gostei Eu gostei Realmente Eu gostei Eu acho que vou participar nesta igreja Porque gostei É isso É milagre que ele faz Sim Por isso que nós Devemos acreditar Aceitar O que ele fala Porque é milagre que ele faz Pela igreja Sim A paz de senhora Eu sou Maria Luisa João Mangoni Eu me fiz já Deixar aqui na igreja Uma minha vizinha Que me convidou Que eu quero ser com ela Porque tem um problema Do meu filho Que está doendo Desde há cinco anos Mas hoje Me sinto que estou liberto Acho que já combatei Já combatei essa luta Porque eu sou sempre a sofrer Mas hoje Me sinto feliz Acho que meu filho Já está liberto Graças a Deus Em que era da tua vida A doença do teu filho Afetava negativamente? Até que até agora Ainda vou ao hospital Ele toma comprimidos Mas nunca melhora Tinha problema Sempre Basta acabar No final do mês Um último mês De mês De um, dois, três Estava a cair Tinha problema Da psilí Mas graças a Deus Eu agradeço muito A minha amiga Que me levou Até aqui Acho que hoje Mesmo de verdade Agradecer A Pai Apóstolo O que fez por mim E o meu filho Quais são as suas expectativas Após ter visto Que seu filho hoje Recebeu o toque de Deus? Nem sei Não tenho palavras Nem tenho palavras Por falar Só que estou a agradecer Muito a Deus O que fez por mim Meu nome é Josefina João Guibunda Eu conheci a igreja Do apóstolo Em Norcudano Através de meu irmão Porque eu andei muito doente Quase fiquei em coma No estado central Um mês Fui operada duas vezes Então depois daí O meu irmão Sempre me insistia Para ver a igreja Mas aquela coisa De Deixa pra lá Às vezes eu dizia Que não Na igreja não há cor Eu sempre apostava Ontem no hospital Mas eu vi que Cada vez mais que eu Para o hospital Sempre marcava operações Eu parei duas vezes Tinha o que tive Que me furar Nos lados Minha barriga Sempre ficava inflamada Enchia a barriga Então meu marido Resolveu fazer o que? Fazer o passaporte Para eu viajar Para ficar de sol Operar Então Na semana passada Eu fiquei pior Piorei Fui de novo Para o hospital central Para ser operado Quando cheguei lá Uma coisa disse Não Voltei para casa Eu voltei Enquanto cheguei em casa Encontrei meu irmão Lá disse Vamos à igreja Eu comecei A vir aqui na igreja No domingo passado Então Como sempre Teve meus sonhos Eu durmo mal A ferida em si Sempre Tenho problemas de ferida Minha barriga Sempre fica inflamada Quando vou para o hospital Às vezes Eu tenho hernia Na hora eu tenho mioma Na hora apenicida Eu não sei o que eu tenho Mas quando eu cheguei aqui No primeiro dia Houve uma diferença E hoje Graças a Deus O apóstolo Anwar Me tocou Me perguntou O que eu senti Eu falei Porque tenho sofrido muito Sim E como é que sente-se Após ter recebido a oração Do homem de Deus Eu sinto-me aliviado Porque aquilo que eu senti Eu quando cheguei hoje Aqui tenho problema De coluna Tenho uma coisa Que sinto Circular dentro do meu estômago Porque quando o apóstolo Entrou Começou a falar Até diz Há uma irmã Que tem uma coisa Que circula dentro Às vezes sobe e desce Porque eu tenho sido Sonhado sempre Para comer coisas Já me dão carne Nas noites E quando o apóstolo Entrou Falou Eu logo Me tocou O coração me tocou Porque é isso Que acontece sempre em mim Tenho problema Do útero Chega dói E aqui na coluna Também dói Minha barriga Sempre fica cheia Eu não posso comer muito Não posso beber muita água Tenho medido a comida Então hoje Eu sinto Liberdade Porque as coisas que De jeito que eu entrego Não é o mesmo jeito Que eu me sinto agora Quando me tocou Onde eu estava sentindo dor Aquela dor desapareceu E assim eu Pelo meu Pela fé que eu tenho Creio que as coisas Venham mudar Sim E quais são as suas expectativas Depois de hoje? As minhas expectativas Depois de hoje É sempre seguir a igreja Porque acredito que Deus Existe de verdade Sim Obrigada Deus abençoe Obrigada Rapaz Chamam-me Márcia O que me trouxe A igreja É o problema da minha filha Porque ela tem fraqueza Todo o corpo E como é que conhecer O ministério do apóstolo Honório? Conhecer através Da internet Youtube Sim E como é que Quais são as expectativas Após ter visto O homem de Deus Impor as suas mãos Sobre a sua filha? A expectativa É de hoje adiante Ver minha filha forte Como eu disse Ela tinha uma fraqueza Ver ela forte Conseguindo andar Porque nem para andar Ela não andava direito E ver ela andar direito Ver ela estar Que nem outras crianças E em que área da vida dela Essa fraqueza Afetava negativamente? Nos pés Sim O que ela não conseguia fazer? Parar Muito tempo E andar Não conseguia andar Nem parar muito tempo Ao andar Andar só poucos passos Ficar cansada Ficava cansada E já perguntou a ela Como é que ela se sente? Já perguntei Mas também pelos vícios Ela está melhorando Está melhor Está melhor sim Sim Está diferente E qual será a sua postura Depois de hoje? Servir a Deus Cada dia De hoje adiante Só servir a Deus Porque Ele é a única solução Para a minha vida Para a vida dela Para a nossa vida Sim Minha paz Meu nome Se chama-se Ernesto Essa é minha esposa E meu filho Contem-nos o que aconteceu Hoje Fui liberto Hoje Por tudo que eu tinha Mas agora Estou liberto Como é que conheceram O Ministério do Apóstolo Honor? Rapaz Meu nome é Adelaide Joanqui Estou aqui hoje Porque recebei A cura No meu corpo E meu marido Também recebeu a cura No corpo dele Somos liberto hoje Em nome de Jesus Como é que conheceram O Ministério do Apóstolo Honor? O Ministério Conhecemos já há muito tempo Desde 2015 Então andava até aqui Sim E em que área da vossa vida Esse problema afetava negativamente? Sim É o seguinte Nada que andava Seja Só para sustentar as crianças Sempre a minha esposa Porque antes de ser liberto Sempre eu sentia um peso No meu corpo Doe Aparece Alguém Que me Catando Mas Agora eu me sinto Ainda que sinto os dores De manifestação Tudo aquilo ali Passou Mas agora eu me sinto Que eu sou de volta E qual será a vossa postura Depois de hoje? Como? Qual será a vossa postura Depois de hoje? Depois de hoje É só adorar ao Senhor Louvar os louvores E Continuamos a vir na casa do Senhor Para que Recebemos a palavra todos os dias Porque a palavra é que Nos dá cura Tudo que nós queremos Recebemos pela palavra Vai Vai Não volte mais Está livre Vai Está curado Onde está a tua esposa? Seja curada também Obrigado Em nome de Jesus Pais Aqui é a minha esposa Dina Conte-nos o que aconteceu Rapaz Eu estou aqui hoje Pela graça de Deus Eu estou aqui Porque não conseguia conceber E ele Tinha problemas graves De beber É por isso que eu convidei ele Para cá Em que área da sua vida Esses vícios Afeitavam negativamente? Na área da minha vida A minha conversa A primeira conversa Era deixar Estou aqui Aqui veio ontem Aqui No sábado Diz Onde estou aqui? Ele me insistiu Vamos Vamos Eu negava Sempre Enfrutava para aqui Vamos não O diabo sempre Aparece a frente Mas onde? Epa Diz Diz Não Deixa eu ir Diz Onde estou aqui? O culto de hoje De manhã Começamos Aquele culto Já começou Levou Carachá Eu também quero carachá Mas não conseguiu carachá Só graças a Deus Ele como falou Falou do apóstolo O apóstolo também ouviu Deus estava com nós sempre Nos chamou E era Decidi E eles Fazer aqui Deixa de beber No dia 5 Me libertaram Agora eu me sinto muito livre Muito leve E qual será a sua postura Após ter recebido oração Do homem de Deus? A minha postura Até agora Essa é me entregar No Deus Por isso Eu sou a Lourdes Agostinho Angolana Cheguei hoje de Angola De Angola para o Maputo E o que me trouxe aqui Pelo apóstolo Honório Pelo que eu tenho visto No WhatsApp No meu serviço E através Do WhatsApp Graças a Deus Eu tenho mostrado Os meus colegas E os meus colegas Assistem comigo O apóstolo Honório Kutano O que ele faz É só O Espírito Santo Que está nele Ele é um homem É um homem Ungido de Deus É um grande homem Que mesmo A distância Nós recebemos Grandes ensinamentos Eu graças a Deus Eu recebo Muito ensinamento Há coisas que não Eu não entendia Da palavra Mas agora Desde que eu comecei A assistir Pelo WhatsApp O apóstolo Honório Eu tenho mudado Muito mesmo E eu peço A Deus A Deus Que continue A usar O apóstolo Honório E o que me trouxe aqui É a saúde A minha saúde E a saúde Da minha família E como é que sentes Após ter participado Do culto de hoje Eu me sinto feliz Me sinto muito feliz Por assistir o culto de hoje O culto de hoje Tocou-me bastante E eu senti Uma mudança Desde o momento Que eu pus aqui Os pés Hoje Eu senti Uma mudança Um vibramento Que eu nunca assisti Na minha vida E o que acha Do apóstolo Honório Ai Não tem explicação É um grande homem É um grande homem De Deus E eu espero A mãe que teve este filho Deus lhe abençoa grandemente E qual é a palavra Que irmã tem a deixar Para os outros angolanos Que tem visto os vídeos Através do Youtube As redes sociais Qual é a palavra Que irmã tem a deixar Para eles Sendo que eles tem Visto esses vídeos Alguns até desejam vir cá Qual é a mensagem Que irmã tem a deixar Para eles E mais angolana E muito mais Eu estou aqui Com um sonho realizado Desde o ano passado Irmãs Vocês não sabem O poder que está aqui Nessa igreja Você que assiste O Facebook E o Youtube E o Whatsapp Não assiste só Venha Venha Comer deste alimento E beber desta água Venha Não fica só conectada No Facebook E no Whatsapp Venha O bilhete é É Barato Venha Venha conviver Com este povo Povo maravilhoso Venha conviver É uma benção Eu estou aqui Estou feliz Porque eu realizei O meu sonho Eu realizei O meu sonho E eu sei que Quando eu sair daqui A minha vida mudou Mudou E não só sair daqui A minha vida aqui Mudou Mudou Eu sou feliz Obrigada Deus abençoe Eu chamo-me Azucena Menete Masive Este que está Ao meu lado É meu esposo E o que vos trouxe A igreja hoje Conhecemos esse ministério Quando Conhecemos no ano Antepassado Na Alemanha Através da minha mãe Ela me mandou O nome da igreja Para poder assistir Os vídeos do apóstolo Então assistimos Gostamos Foi difícil no começo Mas depois Aquilo nos entrou Na carne Então no ano passado Quando viemos para aqui Viemos até aqui Na igreja Gostamos muito Só que não tivemos A oportunidade De estarmos com o apóstolo De como hoje estamos Mas mesmo assim Nós fomos Muito, muito, muito Abençoados Nós passávamos Muito mal Meu marido Eu não dormia Eu tinha que Sempre lhe maçar Durante a noite Mas Quando voltamos Para casa Eu comecei a dormir Meu marido Começou a dormir Passou muito bem Até hoje Estamos bem Estamos saudáveis Não conhecemos o médico Amém Olha, muito bem Para enquanto Como diz a minha senhora Eu estava me sentindo Partido Quando veio aqui Em 2017 17A Eu estava partido Magrinho A minha mulher Diz que Talvez na sua casa Vão dizer que eu estou A maltratar Porque você está Magrinho Eu mesmo Tenho medo Quando cheguei aqui Nessa igreja Eu fui Encarei com o apóstolo Ele A sua mão É poderoso Como do Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Saímos Voltamos para casa Quando cheguei lá Eu estava bom Voltei de novo Como eu estava E não me sinto mal Nada Está tudo bom Estou forte Até eu falei Na Frankfurt Também E muito satisfeito Mesmo Eu vou dizer uma coisa Que talvez nunca Tenha alguém dito aqui O Senhor apóstolo Eu não sou profeta Mas a verdade Eu uma vez Por ver aqueles filmes De Jesus Cristo Eu desejei Que eu estivesse Naquele tempo Como ele estava Para que eu também Estivesse lá Conseguir pegar Pelo menos A roupa Do Jesus Cristo Mas Lá Eu nasci Depois Enquanto Ele já Morreu Acordou E foi Não sei o que Não cheguei A conseguir Eu desejava Que em Moçambique Ou em qualquer sítio Haver um profeta Que vai Livrar todos Os filhos de Deus Como o Senhor Jesus Cristo Antigamente Eu queria Que acontecesse Isso aí Mas é sério Depois Quando eu ouvi Isso aí Que é Moçambique Aqui Já tem Um apóstolo Honorio Cotani Eu ver Os vídeos Eu comecei A ver Pensar Naquilo que Eu estava A pensar Que eu desejava Que eu vesse Mais um Jesus O segundo Para eu também Conseguir estar Com ele Pelo menos Ver ou pegar E assim Aconteceu Não sou profeta Mas olha Acho que posso dizer Que aquilo foi Talvez Não sei como Posso explicar Estou muito satisfeito Aqui ainda Em Moçambique Nosso apóstolo Para todas as nações É nosso Nós todos Eu agradeço Muito de certeza Estou Orgulhoso Orgulhoso Porque temos O apóstolo aqui Ainda nascido Em Moçambique Aqui Eu estou muito satisfeito Com o apóstolo Honorio E ele Que esteja Numa boa vida Esteja Abençoado Com a família dele E todos De certeza Não escolhem ninguém Ele é abençoado Muito abençoado E deve ser mais abençoado Naquilo que ele está a fazer Para Moçambique E para todas as nações Não tenho muito por falar Mas a minha palavra De agradecimento É agradecer a Deus Em primeiro lugar Com que Porque ele Nos trouxe Um novo Jesus Cristo Como eu sempre dizia Que este É o gêmeo De Jesus Cristo Eu falava sempre assim Eu estou muito satisfeita E eu apelo também As pessoas que Nunca pisaram nessa igreja Que falam mal Dessa igreja Que até falaram mal Mesmo A minha frente Sobre o nosso pai Quer dizer assim Que está atrasar O tempo que ele Vai pensar em vir Para aqui Já será Já será tarde demais É melhor correr Mesmo com a força Vir aqui Para vir apanhar a libertação Porque precisa Em nome do Senhor Jesus Qual é a mensagem Que o irmão tem a deixar Para os outros irmãos Que vão assistir este vídeo Eu digo Eu laço esta mensagem Desço esta mensagem Principalmente para a minha família Porque eles não acreditam Eu já falei com as minhas sobrinhas Para que viessem aqui Uma veio aqui E não veio mais Não ouvi nada Escrevi para que ela me dissesse O que aconteceu Não me falou nada Não escreveu nada Não acreditam Muitas pessoas Mas eu agradeço Que o Jesus O Deus Nos enviou O nosso apóstolo aqui E agradeço O trabalho dele Que fez para mim Porque estou saudável Com a minha família e todos E que todos aqueles que não aceitam Devem pensar muito bem Antes de atrasar Porque isto é a última oportunidade Que está Que existe agora Do momento Se eles não vierem Eu não sei também Eles devem vir muito rápido aqui Reconhecer A força de Deus Em nome de Jesus É o que eu digo Obrigado